E se eu te conto a minha história, nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir, e sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco, e com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do sério, e seria só tempo perdido E que letra por letra, escrevi sem caneta, que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora, olha o que eu prometo pra senhora Um carro e uma goma da hora, não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis, é minha mãe sim, meus irmãos felizes É minha família bem, isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Minha felicidade é ver vocês felizes Alô pai, alô mãe Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim que eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo Você te conta a minha história Nesse como tu vai reagir Quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir E sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco E com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara Mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero E seria só tempo perdido É que letra do litro escrevi sem caneta que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora Olha o que eu prometo pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis É minha mãezinha, meus irmãos felizes É minha família, velho Isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy Pra nós forgar e curtir Minha felicidade é Ver você feliz Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy Pra nós forgar e curtir Minha felicidade é Ver você feliz Minha felicidade é Ver você feliz Alô pai, alô mãe E aí Godó, explode fã Tá lançando essa pedrada E aí mãe, tudo bem com a senhora? Alô mãe, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó, explode funk Tudo em um só canal